Olá pessoal, tudo bem? No próximo domingo o programa 5W será especial em homenagem às mulheres. Vamos mostrar algumas histórias de empreendedoras que fazem muito sucesso aqui na região. Eu espero vocês às 10 horas da manhã na TV Bandivale e no youtube.com.br. A gente se vê até domingo então, hein? O programa 5W tem um oferecimento do Senac São Paulo. A gente se vê até domingo.